Tá seca, é o brabo da putaria E aí e aí a a e aí a a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 CAMERA ROL ACTION TAKING NO BRASIL TAKING NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ah 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 Não sei. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.